Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem você? Eu sou Guilherme Alvarez, você está no canal G Tecnologia e no vídeo de hoje eu vou falar para você qual melhor o celular até 2.500 reais que quem comprou não se arrependeu. Eu também quero saber de vocês se vocês acertam quais são aqueles dois canais que estão passando ali no fundo. Comenta aqui quem acertar e eu vou deixar um coraçãozinho e um comentário especial para você, beleza? E também nesse vídeo saiba que todos os produtos estarão aqui na descrição e no primeiro comentário para vocês. Então bora lá para o sexto colocado dessa lista. O sexto colocado é o Samsung Galaxy M51. O Galaxy M51 é um celular intermediário avançado da Samsung que chegou com tudo, pois ele superou o tamanho de bateria de todos os outros celulares intermediários na mesma faixa de preço. Ele vem com 7.000 mAh, o que vai fazer com que você até esqueça que precisa carregar o celular. Então essa é uma excelente opção para quem busca um celular com muita bateria. Fora isso, ele além de ter também muito armazenamento, vai ter câmeras incríveis para tirar fotos e gravar vídeos. E também tem um processamento excelente para jogar qualquer jogo pesado no seu celular. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.7 polegadas AMOLED FHD Plus, tem um sistema Android 10, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 730G de 8nm octa-core de 2.2GHz. Tem a GPU Adreno de 618, uma pontuação em um tubo de 275.000 pontos, uma bateria de 7.000 mAh, câmera de selfie de 32MP e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 12 e duas de 5MP. USB é um tipo C. E a loja que está com o melhor preço no mês de abril é a Americanas, e sua preço está por 1.948, e o link está na descrição para todos os inscritos no canal. O quinto colocado é o Xiaomi Poco X3 NFC. Um ponto alto desse modelo é sua taxa de resolução de tela de 120Hz, que vai deixar a experiência de uso muito mais fluida, e principalmente vai deixar os jogos mais prazerosos de serem jogados. Além do excelente processamento da bateria enorme, ele tem câmeras excelentes também, que vão te entregar fotos e vídeos muito boas para que você possa compartilhar nas redes sociais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas, IPS LCD, Full HD Plus de 120Hz, tem um sistema Android 10, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 732 de 8nm de 2.3GHz, tem a GPU Adreno 618, uma pontuação no AnTuTu de 301.581 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 13 e 2 de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que o melhor preço no mês de abril é a Amazon Brasil, e sua preço está por R$ 1.990,00. O link está na descrição para todos os inscritos do canal Geotecnologia. O quarto colocado é o Redmi Note 9 Pro. O Note 9 Pro é uma excelente opção da Xiaomi para quem procura um celular intermediário avançado que vai rodar qualquer jogo sem problemas graças ao seu processador focado em jogos e também vai ter câmeras incríveis para tirar fotos e fazer vídeos em alta qualidade e compartilhar nas redes sociais. Com relação à bateria, você vai poder usar o celular por 2 dias tranquilamente e vai contar com carregamento muito rápido para poder rapidamente ter o seu celular carregado e pronto para mais 2 dias. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas, IPS, Full HD+, tem um sistema Android 10, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória, um processador Snapdragon 720G de 8nm de 2.3 GHz, tem a GPU Adrante 618, uma ponta nacional de 274.596 pontos, uma bateria de 5.020 mAh, câmera de selfie 16 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 8, outra de 5 e outra de 2 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de abril é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 2.185,26. Por isso, na descrição para todos os vídeos do canal. E aí, está gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações, porque só assim o YouTube sabe que o nosso vídeo está sendo relevante para você. E antes de falar os 3 primeiros de sua casa nesta lista, eu tenho que falar que todos os links desses produtos estarão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que for inscrito no canal. E também não se esqueça de comentar aqui quais são aqueles 2 canais que estão aparecendo aqui atrás. E também quero te oferecer 30 dias para você se tornar um Amazon Prime. Lá você vai poder assistir filmes e séries, ouvir músicas, ler livros, praticar as promoções exclusivas, tudo isso por 30 dias gratuitamente. E se gostar mesmo, vai ser só R$ 7,40 por mês. E eu quero te convidar a participar do meu grupo do canal G Tecnologia lá no WhatsApp e Telegram. Então lá a gente conversa sobre assuntos tecnológicos e eu também mando para vocês cupons e promoções. E também se você tiver alguma dúvida, pode mandar direto mensagem para mim no meu Instagram ou no meu WhatsApp que os links estão aqui na descrição também. Então bora lá para os 3 primeiros colocados dessa lista. O terceiro colocado é o Realme 7 Pro. O Realme 7 Pro vem com processamento avançado para agradar os amantes de jogos e conta com 8GB de memória RAM para evitar qualquer travamento durante o uso. É uma excelente opção para quem está procurando um celular avançado e que queira se divertir com jogos mais pesados. Ele tem câmeras muito boas que vão te proporcionar fotos excelentes para compartilhar nas redes sociais. E esse modelo também conta com uma tela de 90 Hz com o diferencial de sua tela ser Super AMOLED, o que é muito top para assistir filmes e séries em alta qualidade. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas, Super AMOLED, Full HD+, tem um sistema Android 10, 8GB de RAM, 70p de 8GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. Comprecedor em Snapdragon 720G de 8nm de 2.3 GHz. Tem a GPU Adon 618, uma pontuação no YouTube de 290.582 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras. Uma de 64, outra de 8 e 2 de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja com o menor preço no mês de abril é a Amazon Brasil. Isso é presta por R$ 2.000,00. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. O segundo colocado é o Moto G 5G Plus. O Moto G 5G Plus, como diz o nome, conta com a nova tecnologia de internet 5G. Infelizmente, ainda não temos a internet 5G disponível em quase nenhum lugar no mundo. E é uma tecnologia do futuro ainda. Mas o celular já ter o 5G é muito bom para que quando a internet estiver disponível, você já vai poder utilizar com o seu novo celular. Para os amantes dos jogos, pode ficar tranquilo que o Moto G 5G vai rodar todos os jogos da Play Store tranquilamente graças ao seu poderoso processador Qualcomm Snapdragon e de sua memória RAM de 8 GB. Ele tem um design com furo duplo na tela, uma tela de 6.7 polegadas e PS LCD Full HD Plus de 90 Hz, tem um sistema profissional Android 10, 8 GB de RAM e 120 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 765 de 7 nm de 2.3 GHz, tem a GPU Adreno 620, uma pontuação no título de 306.758 pontos, uma bateria de 5.000 mAh, duas câmeras de selfie, uma de 16 e outra de 8 MP e quatro câmeras traseiras, uma de 48, outra de 8, outra de 5 e outra de 2 MP. USB é um tipo C e a loja está com o melhor preço no mês de abril, é a loja extra. E sua preço está por R$ 2.000. O link está na descrição para todos os inscritos do canal O Geotecnologia. E o primeiro colocado na nossa lista que ganhou a medalha de ouro foi o Samsung Galaxy S20 FE. O Galaxy S20 FE é um celular top da Samsung e com essa belezura aqui, você vai poder ficar tranquilo nas suas jogatinas. Você também poderá jogar com tudo no máximo e sem se preocupar com travamentos e lags durante o jogo. Graças ao seu poderosíssimo processador Exynos e sua memória RAM de 6 GB e uma taxa de atualização de tela de 120 Hz, você vai poder se divertir sem nenhum problema com qualquer jogo. Suas câmeras também não ficam para trás, as quais vão lhe proporcionar várias fotos com alta qualidade e vídeos ainda melhores para serem compartilhados nas suas redes sociais. E sem contar com que a tela Super AMOLED, suas fotos vão ficar mais bonitas na tela desse celular. E ainda vai ser excelente para assistir filmes e séries em alta qualidade. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.5 polegadas, Super AMOLED, FHD Plus de 120 Hz, tem um sistema profissional Android 10, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acertar cartão de memória. O processador é um Exynos 990 de 7 nm Plus de 2.73 GHz, tem a GPU Mali G77 MP11, uma pontuação no atudo de 623 mil pontos, uma bateria de 4.500 mAh, tem uma câmera de selfie de 32 megapixels e três câmeras traseiras, uma de 12, outra de 8 e outra de 12 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de abril é a Magazine Luiza. E seu preço está por R$ 2.324,07. O link está na descrição para todos os inscritos do canal de tecnologia. Então é isso, amante de tecnologia, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no canal de notificações, porque é só assim que o YouTube sabe que esse vídeo está sendo relevante para você. E também, todos os looks dos produtos estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que é inscrito no canal de tecnologia. Vai lá e assine o Amazon Prime por 30 dias gratuitamente e também participe do nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Então é isso, nos sinas e redes sociais tem juiz, até o próximo vídeo, abraços!